Música Eu sou o Álvaro Marsola e eu sou formado em Gestão Ambiental Nesalc. Eu sou da turma de 2013 e formei em 2017. E desde então eu venho trabalhando em uma consultoria ambiental dentro de empreendimentos de licenciamento ambiental. Principalmente licenciamento ambiental de obras de rodovia. Música O meu dia a dia é bastante dinâmico e tem muitas atividades diferentes. De maneira geral, a gente consegue resumir o dia a dia de um consultor ambiental de três atividades bem básicas. São reuniões com o cliente, execução de relatórios e laudos técnicos e também idas a campo, como a gente está fazendo aqui hoje. Quando a gente vai fazer um relatório técnico, no caso de pessoas que trabalham com licenciamento ambiental, como é o meu caso, os relatórios técnicos vão ser diferentes de acordo com o empreendimento e de acordo com a fase do licenciamento ambiental no empreendimento. Então, durante as atividades de um consultor ambiental, trabalhando com licenciamento ambiental, você pode ter envolvido em relatório de campo para condicionantes ambientais, em relatório de campo para execução ou elaboração de skills ambientais e de planos básicos ambientais. Por conta disso, o dia a dia é bastante dinâmico, é sempre uma coisa nova, você nunca vai repetir nada do que você fez no dia anterior. É claro, é sempre uma nova experiência, de um novo canto diferente, em um lugar diferente, conhecendo uma cidade diferente. E quando você volta para o escritório, você tem diferentes relatórios e diferentes materiais técnicos em elaborados dentro do processo de licenciamento ambiental. O curso de gestão ambiental desalto é um curso bastante abrangente. Durante a sua experiência na graduação, você vai ter contato com as mais diversas áreas do conhecimento. Você vai ter contato com matérias de concha, matérias de ciências sociais, matérias de ciências da terra, geoprocessamento. Só para citar algumas. E isso contribui muito para a sua formação profissional. O profissional, que é um gestor ambiental sendo exalto, é com certeza um profissional com a formação muito sólida, preparado para os desafios do mercado de trabalho. Na exalto, você vai ter a oportunidade também de enriquecer toda a sua formação profissional e a sua formação acadêmica, com diversas atividades. Além das aulas que você tem, você tem a oportunidade de participar de grupos de estudo, grupos de extensão, centros acadêmicos, tem atlética da faculdade, tem grupos de estágio, laboratórios e diversos outros grupos que vão te inserir e vão abrir a sua mente, fazendo com que você tenha diferentes visões, diferentes pessoas e tendo experiências que você vai ter no mundo profissional mais ainda na parte da graduação. Então, por conta disso, não só a parte da aula que você tem, que é muito importante, é claro, mas você também tem diversas áreas, diversas oportunidades para você abraçar e conhecer dentro da faculdade. E uma dica para quem quer fazer gestão ambiental, para quem está pensando em cursar a gestão ambiental no exalto, dá uma olhada na página do exalto, na página da gestão ambiental, lê as disciplinas, quais vão ser as matérias que você vai ter ao longo da sua graduação. O profissional que é formado em gestão ambiental, que cursa gestão ambiental no exalto, tem a formação nas mais diversas áreas do conhecimento, e isso faz com que você tenha uma perspectiva das questões socioambientais bastante ampla. E por conta disso, sem dúvidas, você vai sair da faculdade um profissional muito bem preparado para o mercado de trabalho. que você não ad basta, muito pra conhecer. Então é uma questão muito rápida, porque... E agora está indo para a casa para a 교 отсmile. Hoje eu volto 2値, virar que você� em Integra, que não dá pra ficar animada enquanto está invumendo? Dinheiro do Reino? Transcrição e Legendas Pedro Negri